Muito delicado e a gente quer muito saber as informações, servidores do HU estão fazendo um movimento de paralisação total dos atendimentos. Uma situação que fica difícil para quem é usuário da instituição, né? A Anny Gomes está agora nesse momento e traz as informações para a gente. Anny, como é que está nesse momento a situação, hein? Flávio, mais uma vez bom dia para você, bom dia para o povo que assiste o nosso povo na TV. A gente está aqui no HU, que fica no Jardim Cidade Universitária, no Comissão dos Bancários. Você já está vendo aqui atrás de mim a mobilização dos servidores em greve. Essa é a informação. Ontem à tarde, nós tivemos aí a divulgação dessa notícia de paralisação total das atividades. Já foi uma notícia que foi repassada para a sociedade. Hoje mais cedo, durante o nosso Tambaú da Gente Manhã, a gente começou o programa, abriu aí o dia. Aqui no HU, para acompanhar como se daria, então, esse início dessa paralisação total das atividades. O que a gente percebeu aí foi uma fila imensa, como é de rotina, num hospital universitário. E Charles Moraes esteve por aqui acompanhando esse início de dia, inclusive tendo a oportunidade de conversar com alguns usuários, alguns pacientes que vieram para fazer esse atendimento no primeiro dia dessa paralisação. Eu chamo a atenção de vocês para a gente acompanhar e a gente volta aqui para continuar com mais informações importantes sobre esse movimento que deve atingir e afetar a vida de muita gente. Acompanha comigo. A gente chega aqui, é decente o povo aqui. Abriu e da gorinha, abriu e da gorinha. A gente esperando aqui o tempo todo ir e quando ir, eu cheio de direitos. Se vem, mete, se não vem. Isso é a história que faz com a população. A gente está aqui, a gente está aqui, não é desmola não. A gente está aqui, os impostos mais caros do mundo, eu mesmo não pago. Eu pago meus impostos mais caros do mundo, a gente está aqui, não é desmola não. Então aqui, é porque a gente tem os direitos da gente. E as vezes somos humilhando, somos humilhados. Se não tem doutor em torno, diga que não venha. A gente não perdeu a vida, a gente está de longe. Paga carro, para vir, muito tem, muito tem. A gente fica aqui numa humilhação dessa aqui, nesse posto. Se a gente for falar, a gente está no rabo de peixinho. A gente está laçado da população brasileira. Pois é, esse é um dos relatos que foram aí compartilhados através da reportagem. E é o que muita gente agora se pergunta, né? Como é que vai ficar a situação de quem tem atendimento agendado, programado? É importante dizer que o movimento grevista tem uma lei que deve ser seguida para que serviços essenciais, eles não sejam prejudicados. Portanto, apesar da adesão aí da maioria dos servidores, nem todos podem estar aqui porque precisam cumprir aí o funcionamento desses pelo menos 30% que não podem aí ser prejudicados. Mas a gente vai conversar com o Adriano Furtado. Ele é um dos representantes do movimento aqui na Paraíba. Eu lembro para vocês que aqui nós temos João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. As outras unidades no estado também mobilizadas, seguindo aí essa mobilização que acontece em todo o país, em todas as unidades. O Adriano representa o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Pública de Serviços Hospitalares aqui no estado. A gente ouviu agora há pouco, Adriano, o relato de um usuário que veio hoje mais cedo, não sabia, né? Não conseguiu ter essa informação. Acabou se sentindo prejudicado. Então, eu queria inverter aqui a ordem das perguntas. Primeiro, para te perguntar, para dizer para esse cidadão, para esse usuário aqui do Serviço de Saúde do HU, o que pode acontecer a partir de hoje com esse movimento grevista? E de que forma vocês se organizaram para que a população não fosse tão prejudicada com uma luta justa de você? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que esse é um trabalho que os trabalhadores estão iniciando, que sabe o prejuízo que pode acarretar ao funcionamento do hospital. Em segundo lugar, eu quero dizer que a empresa foi formada com 30 dias de antecedência. Caso ela não quisesse informar a sociedade, no caso, o público-alvo dos serviços prestados pela HU, aí ficou a critério dela. Mas a categoria fez o papel dela e formou os ritos, todos os ritos de prazos, de comunicados, de informação, as motivações, tudo foi feito. Então, hoje, o que pode acarretar? Hoje é o primeiro dia de movimento, a gente está iniciando o movimento com os trabalhadores. Então, o ambulatório, provavelmente, ele não vai estar funcionando plenamente a partir de hoje à tarde, e amanhã, consequentemente. Mas o que a gente quer deixar claro para a população? É, que peçam os seus representantes que cobrem na empresa que negocia com os servidores que trabalham aqui prestando serviço. A função do chefe de recursos humanos da empresa na sede é negociar. Já faz quase quatro anos que ele não quer negociar com a gente. Então, eu acho que a obrigação do gestor e a responsabilidade dele é negociar. Está escrito no nosso acordo coletivo que ele precisa negociar os percentuais, a data base, e a gente não precisa ficar lembrando isso a ele. Na verdade, ele é um carro comissionado que sabe o trabalho dele. Ele ganha para isso. Então, ele está lá para ter essa obrigação de estar sempre negociando com as representações. Então, hoje, se está acontecendo alguma paralisação, a cobrança tem que ser feita à empresa. Por que a empresa não está negociando com os trabalhadores que recebem salário para prestar serviço? A pauta é extensa. A gente pode colocar entre as demandas. O principal é a reposição salarial. Isso. A pauta de reposição salarial é antiga, quase quatro anos, mas a gente também teve casos de assédio moral na empresa. Hoje mesmo, a gente recebeu a denúncia aqui em tempo real que os chefes estavam nos andares bloqueando quem tinha interesse de ir para a greve. E isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. A gente precisa ter respeito e o chefe não tem o poder de polícia ou de julgamento. Ele vai lá, conversa. Você vai para a greve? Pronto, eu tenho que anotar que você vai para a greve. É um trabalho que ele tem que fazer. Mas não coagir os empregados, dizendo que vai levar falta, que vai ter desconto e contra-cheque. Todos os ônus e bônus de um movimento paredista a gente conhece e passa para os nossos filiados. E vocês estão respeitando, inclusive, o que diz a lei, que deve haver aí um funcionamento mínimo mesmo com a greve. Isso. Até o momento, a empresa não questionou via judicial o movimento. A gente está aguardando o posicionamento dela, tanto de negociação ou tanto de repressão, que é o que eles estão fazendo até hoje, durante esses três anos e meio. Mas até o momento, nós não fomos notificados pela nossa confederação, que é a CNTS, com relação à empresa ter se comunicado ou se pronunciado em um novo processo judicial para a greve de hoje, que está começando. E, por conta disso, não há um prazo para que esse movimento possa ser concluído, finalizado? Não, não. A intenção da gente é vir com um movimento mais forte a partir de amanhã, conscientizar melhor os funcionários, para ver se a gente consegue provocar que a empresa sente para negociar. Lembrando que o sindicato abrange todos os colaboradores, todos os funcionários que fazem um hospital. Isso. São mais de 3 mil empregados, são três unidades, João Pessoa, Cajazeiras e Campina Grande. E essas unidades prestam serviço às contratualizações dos municípios onde elas residem. Adriano Furtado, muito obrigada. Nós desejamos sorte a vocês nesse movimento, que é um movimento justo, legal, apesar de ser um serviço essencial, como a saúde. Mas a gente segue acompanhando. Hoje é só o primeiro dia. Eles vão permanecer dessa forma, viu, Flávio? Tem uma tenda instalada na frente do HU, aqui no Jardim Cidade Universitária. E é aqui que eles vão permanecer, como uma espécie de uma vigília, aguardando aí as movimentações que, inclusive, acontecem em outros estados do país. E atenção você, paciente, você usuário do HU, em João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. Greve por tempo indeterminado. Se você tem algum atendimento previsto, alguma consulta, cirurgias, inclusive, que já estão sendo aí canceladas, né, remarcadas, é bom que você tente entrar em contato com a unidade para saber como esse atendimento deve ser aí organizado a partir dos próximos dias, porque a greve só começou. Eu volto contigo, viu, Flávio? Anny, muito obrigado pelas informações e pela sensibilidade também, Anny. Parabéns, você que fez as perguntas que eu gostaria de fazer. Você perguntou tudo e da maneira como eu gostaria, porque é muito delicado. Continue aí com as imagens dos profissionais. Eles têm todo o direito do mundo e a gente entende também que a greve é o último recurso. Eu acredito, eu prefiro acreditar que já tenha havido uma sinalização de conversa, de diálogo. A gente entende que a greve é justa, tem fato que reivindicar mesmo, mas é um assunto muito delicado, tem um outro lado dessa história. Você imagina quem acabou de marcar, por exemplo, quem marcou há quatro anos uma cirurgia, quem marcou há dois meses uma cirurgia, quem marcou há seis meses uma cirurgia e a cirurgia está marcada para amanhã. Você imagina a decepção. Gente, é a vida da pessoa, um familiar, isso mexe com toda a sociedade e a gente entende. Repito, é justo, todo movimento de greve é absolutamente justo, desde que não prejudique a vida. Vida, a gente está falando de vida, é muito delicado. Eu, claro, entendo que é muito justo, tem mesmo o que reivindicar, chegou num ponto que não tem jeito mais. Enfim, a gente entende que é preciso muitas vezes se posicionar, mas eu me coloco sempre no lugar daquele que precisa, daquele que depende desse atendimento e a gente se solidariza e a gente está junto com você, grevista, e principalmente com você que precisa dos serviços. Então, tenha calma, liga lá antes, quem sabe, como houve só uma redução, quem sabe o seu caso pode ser atendido, está de pé ainda o atendimento, a cirurgia, enfim. Vamos agir com muita calma e vamos mostrar tudo o que está acontecendo aqui no Povo na TV. Vamos dar um pouquinho de assunto? Eu quero falar sobre...